Com quase um milhão de inscritos, o programa Universidade para Todos, ProUni, democratiza o acesso à educação superior por meio de bolsas integrais e parciais nas instituições de ensino. E as inscrições para o primeiro semestre deste ano, que se encerravam amanhã, foram prorrogadas até sexta-feira, 2 de fevereiro. Com uma renda familiar de cerca de dois salários mínimos, Matilde viu no ProUni uma oportunidade para estudar em um dos cursos universitários mais concorridos e caros no Brasil, Medicina. A mensalidade no centro universitário, no Norte, custa 12 mil mensal. Então, a minha renda não é compatível com isso jamais. Tanto é que, quando eu fiz o Enem, eu nem fiz pensando que eu ia para particular. Na minha cabeça, eu jamais iria, porque eu não tinha como pagar esse valor. E aí, quando eu passei no ProUni e eu joguei para cá, que era onde eu morava, Quando eu fui chamada, eu falei, caramba, eu ganhei um milhão de reais. Se a gente somar, todos os uns seis anos, então eu me matriculei, mas por conta do ProUni, porque se não houvesse o ProUni, eu jamais estaria na instituição particular. Laura também se esforçou e tirou uma boa nota no Enem, mas as faculdades da cidade em que vive não ofertam bolsas integrais. Com mensalidades que ultrapassam 12 mil reais, ela espera ser aprovada no ProUni para estudar em uma das cidades vizinhas. Eu criei uma universidade aqui do estado, O campus que eu escolhi é um anexo do campus aqui da UFAC, da Universidade Federal do Acre, que fica lá em Cruzeiro do Sul, nessa outra cidade. E lá tem os campos de Medicina, que é do Itipaque. Só que é como se fosse particular ela também, então ela oferece bolsa de estudo. E aí tem bolsas integrais lá, então eu coloquei para lá. E eu coloquei também em Porto Velho, na São Lucas, que é uma faculdade que eu acho muito bacana e que eu estudaria se eu passasse. Na edição de 2024 do ProUni, mais de 406 mil bolsas serão ofertadas. São quase 309 mil bolsas integrais que cobrem 100% do valor das mensalidades. Outras 97 mil bolsas são parciais e cobrem 50% do valor das parcelas do curso selecionado. Mais de mil instituições privadas estão cadastradas no Ministério da Educação para receber os bolsistas em 15.482 cursos superiores. Os bolsistas serão classificados de acordo com a nota do Enem e devem obedecer aos critérios socioeconômicos da seleção. Queremos estimular que se inscreva para o ProUni. É mais uma oportunidade, é mais uma janela de acesso que o jovem brasileiro tem, podendo garantir 100% do financiamento gratuito do seu curso superior nas universidades privadas. Portanto, se inscreva. E Matilde, que realizou o sonho de criança de se formar em medicina, manda um recado. A gente se usa muito quando é criança, né? Se você editar, você vai conseguir aquilo que você quer. Então, foi através disso que eu consegui hoje olhar para trás e ver que é possível, sim, chegar a um lugar que, se fosse pouco só pela condição financeira, você jamais chega a isso.